Vezes que o Palmeiras destruiu o psicológico dos rivais, rapaziada, começando pelos Flamenguistas aí, já bora ver, 3 anos atrás o Palmeiras ganhando o título, né, gol do Davidson na Libertadores contra os Flamenguistas, que os caras ficaram revoltados e depois de tudo isso, rapaziada, hoje em 2024 aí, deu resultado e tem Flamenguistas falando um cara bobeira do Palmeiras esse ano, falando que o Palmeiras não compete mais com o Flamengo, o Flamengo é muito superior que o Palmeiras, já bora ver, esse aqui é parte 1 desse vídeo, se vocês gostarem eu posso trazer outras adversários como Atlético Mineiro, Corinthians, entre os outros aí, então já deixa essa marca aí, de mil likes, se bater mil likes eu trago a parte 2, então já bora começar 3 anos atrás, como os Flamenguistas estavam após a perda e depois como os Flamenguistas ficaram. Estava eu na final do Libertadores, foi por você mesmo ou foi com o patrocinador? Não, foi com o patrocinador, foi com o patrocinador, casa de apostas, muito obrigado, Hamilton, muito obrigado, e me levaram lá pra ver essa desgraça do... Fui lá e o André se comete aquela maravilha, mas enfim, o Flamengo não jogou bem na final mesmo não, o Palmeiras ganhou... Hoje o cara ficou triste do nada! Vamos voltar a falar de namoro, que me deixa triste, mas menos! E aí rolou o lance lá, que a galera falou que a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras engoliu a do Flamengo. Tudo que eu falo na internet relacionado a futebol é muito xingamento que eu recebo. Os caras são bosta, os caras me xingam muito. É o Flamenguista, né? O Flamenguista e o Coritiano, quando ele fala, ele é o alvo do ódio. É, a gente é muito chato. Porque a gente busca isso, eu sou muito chato. Eu quero, eu gosto. Eu sou muito chato. Então quando os caras xingam, eu acho engraçado, mas todos eles acham que eu tô dando desculpa. Mas o que foi o lance do Flamengo? Tava muito caro pra você ir lá ver aquele jogo, acho que... Pô, de passagem, no dia que o Flamengo foi pra final, eu olhei passagem pra comprar. 9 mil. A gente tava a 9 contas. Sim, a asa era. Aí, ingresso mais barato, eu acho que era 700 dólares. E outra, o ingresso já era caro, mas não é que é caro, tipo, você tem o dinheiro que você compra. Não, você tem que ter contato pra pegar uns ingressos desses. Você tá ligado, né? Então assim, a torcida do Flamengo, a gente sabe que é o povão. Então quem tava ali não era a torcida do Flamengo, assim, a torcida massa aí, organizada. Que vai em todas, né? E tá, 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 tá. É quem é flamenguista e tem a bala. Quem tem a bala, exatamente. Impressionante, como desde o apito inicial, os jogadores do Palmeiras, muito mais focados, mas focados num grau. E vou dizer mais, não foram só os jogadores, não. A torcida também do Palmeiras, focada. A torcida do Flamengo, quieta, calada, na maior parte do tempo. Não, não. Três quartos do estádio era do Flamengo. Era de torcida do Flamengo. E um quarto ali, um pedacinho da torcida do Palmeiras. Fazendo um barulho danado. Um barulho, mais um barulho. Eu não sei se deu pras pessoas de casa escutarem o tamanho do barulho que a torcida do Palmeiras fez. Foi impressionante. E a torcida do Flamengo, desde o início, quieta. Sabe, quieta. O Palmeiras tem medo do Flamengo. Óbvio. Óbvio. Eu acho que hoje, posso afirmar isso aqui. O Palmeiras tem medo do Flamengo. O Palmeiras não consegue encarar o Flamengo de igual a vida. O Palmeiras fica se ancorando naquela final do erro do Andréas. Exato. E naquela Supercopa que não valia nada, início da temporada. Exato. Porque o jogo mesmo, quando eles se enfrentam, não é normal. O time em casa, ficar sete anos sem ganhar do rival. Você vê até pela postura do Abel. O Abel, em qualquer outro jogo, ele é esse zirro. Ele bate no peito. Ele fica bolado. Nesse não. Nesse não. É uma equipe melhor. Que o Flamengo tem mais dinheiro. Que isso. Aquilo você vê que ele fica muito mais defensivamente. O Palmeiras hoje, o Palmeiras entrar em jogo contra o Flamengo, empatar para eles é título. A gente tem que pelo menos empatar. Porque ganhar não ganha. São sete anos. Olha, eu vou falar também desse estádio aí do Palmeiras aí. Pelo amor de Deus. É melhor vocês fechar para virar uma casa de show do que realmente continuar como estádio. Pô, aquele paredão verde lá atrás. Aquilo ali é escroto, cara. Se fosse uma partida honesta, ontem, o Palmeiras tinha perdido para o Flamengo. Pelo menos 1x0. Tinha perdido de 1x0. Pelo menos de 1x0. Para vocês já entenderem o que eu estou falando. Se você for colocar o Ju Palmeiras para jogar de maneira limpa no campeonato da Série A, ele vai pontuar contra o Criciúma, contra o Cuiabá, vai pontuar contra o Cruzeiro. Mas ele não ganha do Flamengo. Não ganha do Botafogo. Não ganha do Fluminense. Não ganha do Internacional. Vocês viram aí, ó. O início do campeonato está comprovando. Vocês perderam de 1x0, era para o Internacional em casa e era para perder demais. O Internacional deu mole. Ficou no final do jogo dando aquele chuveirinho maluco de vocês. Aquela bola aérea não resultou em nada. Mas Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo. Ouso dizer até que o Grêmio, vocês não conseguem ganhar, pô. São Paulo. 11x11, sem interferência. O Palmeiras é time para ficar em oitavo ou nono no lugar. Não passa disso não, gente. Eu acho que esse é o desespero do Palmeirense. E esse é o desespero da Lila também. Acho que é do Abel. Rapaziada, tem Flamenguista. Esse ano falando que o Palmeiras não compete mais com o Flamengo. O Flamengo é muito superior que o Palmeiras. Que o Palmeiras vai ficar até em oitavo lugar do Brasileirão. Que não ganha esse título do Brasileirão em 2024. Que não chega em finais. Mas já teve vários anos que os caras falaram isso. E tem 4 anos que o Palmeiras vem ganhando título. É o time do Brasil que mais ganha título nesses últimos 4 anos. Acho que também entre os últimos 10 anos. Não se bobear, o Palmeiras é o time que mais ganha também. Mas recomendo sobre o que terminará essa história. O Palmeiras, será que ganha algum título esse ano? Já comenta aí, já deixa o like e se inscreve. Se você gosta desse tipo de vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.